Para lá Bom, salve salve galerinha, buenas noites, olha nós aqui de novo Com o creitão da massa Vamos de bom de guerra Rodando que nem Beyblade ali Só vamos Vamos continuar que chegamos As tumbas de Hades Só vamos Não, fica tranquilo Não, fica tranquilo Eu até muntei aqui já Pode ficar tranquilo Tranquilinha enquanto é isso Tranquila Tranquila Tranquila, tranquila O que você vai fazer, pai? Tiago, eu acho que agora vai dar retorno, eu peço perdão Tranquila, tranquilo Tranquila, tranquilo Só dar um oi para você Ah não, de boa, Ká Você está bem? Muito bem, entrou anúncio É normal né, tem que ter anúncio Tem que ter... Tem que ter... A Twitch, seus Hades Isso, o que? Fala comigo, Fala comigo, Fala comigo, Fala comigo Tchau 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 Se eu te ajudar, nós vamos ambos Mesmo agora, você está bem Tchau 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 Eu tenho morrido, é um Senhor. Eu tenho um sacrifício de sacrifício. Eu tenho morrido. Mas já vai, já? Eu tenho minha reencaria. A gente ocorreu um erro aqui, peraí, verificando. Que isso? Ué, ué, ué. Erro. Oxi. 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 Erro. Agora deu. Qual erro? Que isso? Tá bom, tá. Obrigado, hein. Muito obrigado. Que erro doido. Pena que você já vai. Eu não sei que ia arraquecer não, Gico. Primeira vez que eu vou te dando esse erro aí. Volte quando quiser. Volte sempre. Com certeza, a casa é sua. A casa é sua, a casa é nossa. E quem quiser. E quem quiser. Exatamente. É isso aí. Carregar de novo aqui. Parece que agora eu botei, é. Ela tá exausta. Por isso que ela vai sair. Então tá, acabou. Descanso. Ah não, tranquilo, nega. Vai lá descansar então. Uma vez brigada pela presença. Descansa. duques. Ah, Chico, tu não tinha puxado o Fredro, o sede, esse que entrou? Aí, Sandrinha, o Fredro tá apagando. Tá acabando terminando a partida aqui, pô. Eu dei a permissão pra ele. Eu vou sair, ahn? Eu vou sair de tudo. O sede de tudo? O quê? O louco, Capricórnio. O quê? O que mais você vai destruir? Eu tô alternando aqui, ahn? Alternando não, alterando, minha Helena. Tô alterando as condições. Por isso que eu tenho na outra conta. Entendi, Sr. Gigi. Eu vou tolerar sua insolência não mais. 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 Entendi, Sr. Gigi. Cabeça de melão. Eu vou tolerar sua insolência não mais. Deus, eu vou te pegar, Zeus. Eu vou te pegar, Zeus. É redonda e amarela? Eles gostam... Eles gostam... Se não tem a manha, não entra não. Se é a instrução de um profissional. E Gaia? Seu braço já era, hein, Gaia? E hoje, Gigi? E esse... e esse... e esse... melão tá bem... Se eu te ajudar, nós todos tá bem salgado. Mesmo agora que você está bem salgado. Se você está bem salgado, já está maduro ou não? Não, salgado é quando ele não tá maduro. Você deverá servir os titãs. Não me engane a minha vida. Escute, cuidado, titãs. Eu estou rindo sem rir. Eu estou rindo sem rir. Eu estou rindo sem rir, hein. Me dá, papai. Eita, p***. Nós vamos passar... Eu vou passar a série... Eu vou passar. O que eu estou me lendo? Eu vou passar a série... Eu estou rindo... Jogando me dar. Estou rindo. Estou rindo. Estou rindo com o Bíblado... Estou rindo como um foguimão. Vamos dar uma delícia... C видите, mas não tem o suízo aqui, gente. Em, vamos lá, vamos lá... Eu me libero. Eu... eu vou derrotar o Limus. Eu vou ter uma vingança. Queremos nossa vingança. O Limus não deu ruim não. Você ainda sabe o quanto antes. Eu esqueci, deixa eu... Eu esqueci... Eu esqueci de começar a me tentar passar. Solta, solta... ...olta. Fez um estirado. Mas quem escolheu? Quem escolheu quem te escolheu? Aqui cá, amor da minha vida, quem te escolheu? Jamais não conseguisse, você sabe que não Aqui na caldo do Discord é só você escolher Nossa, é só você entrar viver Já aqui você tem... Prioridade Não é prioridade, aqui você... Permissão Isso, aqui você tem permissão Você tem carta branca Aqui você tem permissão, você pode entrar a hora que quiser É diferente lá do... Do a você e você é prioridade Sempre vai ser Priorizamos, priorizamos a sua excelência aqui Você pode entrar a hora que quiser Ela não está escutando a Sandrinha, ela falou Por que? Por que? Por que? Deixa eu ver aqui Eu achei que ela está escutando e eu também O Chico 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 Não é possível Pra poderá sair no baixo Talvez pra ele, o Diagão retorne o Delta abaixo Não, pra mim tá... Eu estou escutando bem, e quem tá escutando é a Carla É que talvez na Twitch que... Na Twitch não esteja saindo um som bom Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Ah, então é por causa que o microfone... É por causa que talvez o microfone do... Do celular tava longe da minha... O som do meu celular mesmo. Tô louco! Muito bem! Boa, boa, cara. Aumentei o som hoje. Chique-se loira! Chique-se loira! Chique-se loira! Chique-se loira, cara! Pelo amor de Deus! Alhaçada, milho-cozida! Lembre-se, como a dona K, Galvão... Aqui no grupo do Discord, tu já tem permissão... É só tu entrar a hora que tu... Com certeza! Tem que soltar uma! Exatamente, Ká! Você mesmo! Tem que soltar uma, senão não é você! Você mesmo! Ô, Ká! Pinta o teu... Pinta o teu cabelo de um tom escuro... Porque loiro pra ti não tá sentando... Se não, não é você! Exatamente, Ká! Só vem! Só vem! Fala com nós! A Rei também é chata, hein! Pô! Ô, esse handwise é muito top, mano! O que não é? É Battlefront 2! Dona K, Galvão! Eu sei que tu amo o teu loiro, dona K! Aporta duas vezes! Aporta uma vez só! Mas aí... Mas aí quando a loirice pega, penetra até na inteligência! Aham! Figa da mãe com a Crits! Pô! Deixa eu jogar! É! Então não quer que eu jogue não! Mas como eu tava dizendo, dona Ká... Aqui... Tá louco, Ká! Olha só o comentário que ela colocou! Você tem prioridade! Quem não gosta? Né? Ká, dona Ká! Fala com nós! Deixa eu falar contigo! Aqui no Discord, tu pode entrar a hora que tu quiser! Enquanto a gente... Não, só no Discord! Não, mas no meu caso... No Xbox eu consigo entrar sem convite! Seja você, olha... É que a gente, olha... Que a gente, olha... Às vezes ela pede convite... Porque... Por algum motivo ela não... Consegue entrar! Por algum motivo que eu não sei explicar, ela não consegue entrar! Ah, tá! Aí tem... Ela não consegue... Ela tenta entrar... Ela fica aberta, ela tenta entrar só porque não consegue! Ah, tá entendido! Não, por causa do tipo... Eu consigo entrar tanto sem convite, quanto com o convite. Nossa Senhora das Causas Impossíveis, já desistiu de mim, porque eu não tenho. Qual é? Não, já, mas... Ah, Ká colocou isso. Não, sim, eu entendi, Ká. Eu entendi. Ganjico, agora a Kui, eu não sei se ela falou por causa do app do Xbox, ou se ela falou em puxar no caso do... Não, no grupo do Xbox ela tá falando, né? Ah, tá. Ué, que engraçado. O Thiago racha o bico de mim, muito bem! Ah, eu tô risada mesmo. Anjico e Thiago no Discord também, ela só consegue entrar se o Anjico puxar ela. Ah, é? Só que não, eu dei cargo pra ela. É, mas é o que ela disse ali. Ela tem permissão. Só tem então. Por isso, por isso, por isso que eu preciso que ela entre no Discord, pra saber o que que ela consegue ver e o que que ela não vê. Pra configurar aqui. Você tem que ser uma anta. Você tem que ser uma anta, né? Você tem que ser uma anta. Anjico, Anjico, igual aquele dia. Consegue combinar o Covid pra ela entrar direto? Consegue, não consegue? Também que eu sou uma anta. Eu tô com o meu outro servidor aqui. Você entra, então, para com isso. Anjico! Igual aquele dia, Anjico. Aquele dia tu puxou ela, o anta. Puxa o meu cabelo pra não machucar. Eu puxei porque eu não tinha permissão ainda. Ó, a K falou assim, Anjico, anta, sata, sata, sata. Anta, anta, anta. Anjico, para de ser anta, Anjico. A K falou que não tem mais cabelo, Tiago. Não dá pra puxar, então. Você já tem permissão pra entrar. Eu testei com a minha outra companhia. Ela está a pé ainda. É uma dentre. A dentre. Ela está com permissão. A companhia, o cargo for, tem permissão? O cargo for, tem permissão? Tá, mas só aqui, tipo... Tem hoje, tem que ver, por causa que ela tem duas contas, Anjir. Uma que está com o nome verde e uma que está com o nome rosa. Meu Deus. Ela está de animos pra ver de tudo. O que tem? Quem entrou? Aí, viu? Seja muito bem-vinda. Super apoio. Super apoio. Boa noite, Tiago. Boa noite, Maninha. Boa noite. Esse outro indivíduo aí, eu não vou nem cumprimentar. Boa noite. Indivíduo aí, que eu não sei o nome. É o Pedro. Eu sei. É o Pedro. É o Pedro. É. Eu não vou... Eu não vou... Eu, Juri, ouviu a sua palavra. Ah! 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 Eu acho que ele vai fazer isso com você. É a carta de chamana. Aí, ele respondeu. Ah, sim. Não, isso é verdade. Não sei que ele fala mesmo não. É amor demais. Ok. Ok. Não. Não. Não, não. É da vida, não é de você. Não, não tem uma mudança. Eu não sei se eu não me engano, eu não sei se eu não me engano. Vem cá, Midruda, vem aqui, vem aqui, toma, morre Sério? Calma, falei pra você que você ia bater essa meta fácil Ah, mas isso aí era certeza, era uma questão de tempo Hã? Ah, tem que ir, né, quem o cara consente Pau Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Pau, sabe que eu tô reparando aqui, Angico, no computador aqui Realmente, quando era no notebook, ficava oscilando, ficava trocando de cor ali Agora é só pra ficar verdinha só, mano Como ela tá mudando Revolução Revolução da pessoa Que bom Que bom Que bom Que bom Mano, tá pra nadar demais? É isso aí, tá vendo? A evolução do ser humano, tá vendo? A evolução do ser humano Acabou, já Acabou Não mais Você ia? Quando você começar a gente libera Por favor, me libera E é o seu O que eu tenho que fazer aqui? Eu tô... Eu? Exatamente E eu nem vou fazer isso aqui, mano Deixa eu ver Eu tô pro jogo, mano Tranquilo, nega Papo de vult Pareci isso, não nego mais Fez o quê? Quando? Que dia? Ah, mas... Que dia de semana você fez isso? Que dia que eu não falei? Só foi um dia Não Um dia Que dia Como é geral, né? Ah, toma água como geral, né? Mas e aí? Como que foi? Não, isso a gente percebe, né? Mas como que foi? Foi rápido? Como que é? Não falou nada? Ainda bem que não, né? Caraca, mano! Mas e aí? Tudo bem? Tem que fazer mais alguma coisa? Como que é? Não, não. Secarem. 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 É não? É, não deveria, né? E não deveria, né? Deveria ficar só. É, bem grande. O fogo! É muito perto! Você foda! Não vai me cair vivo! Oh, obrigado a Deus. Não! É uma hora imócrata, ó! Vamos! E não era para estar baixo. Não, 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 não. Está baixo ainda para você? Poxa, ele era para estar de boa. O Sandrinha saiu, né? Salve tio Sandr. E aí meu parceiro, como você está? O Sandrinha saiu. Você ganhou o goleiro de Apollon. Seu final arroz vai acelerar seu caminho. Poxa, por que a minha está baixo para você? Qual era para estar? Estou suave, né? Graças a Deus. E aí, bora de ponto de guerra? É, o da Sandrinha foi... É, tá mesmo? E as lábites, Sandrinha? É, o Cretos. É o seu Cresson. É o seu Cresson. Agora é no Discord, Sandrinha. Estou usando o Discord hoje. Estou usando o Discord hoje. Estou usando o Cresson. É o remake do... Do 3. É o remake do... Estou usando o Cresson. Estou usando o Cresson. Estou usando o Cresson. Fede o Cresson. Estou usando o Cresson. Estou usando o Cresson. Estou usando o Cresson. A primeira é... Pena de Fênix. A primeira é... A primeira é... A primeira é... Quer levar o Cresson para o FIFA também? É capaz! É capaz, viu? Mas o Fênix não vai não, pô. Ele não gosta de FIFA? Porra, não é dico Mas eu vou fazer o que aqui, eu não sei Não E surge das cinzas O que eu gosto O que eu gosto Eu tenho um no celular, mas é muito lento Só o verde, Sandro É verdade, Sandro De repente eu ia correr agora Eu vou pra onde? Caraca Aí sim, aí morri Aí sim, cara Sempre Ah, não é bom Não Mas em relação Passa pra upar mais se o canal não é bom ou não É Sim Não, é, isso é verdade Isso é insano, dá pra usar o Discord no Xbox É, exatamente É, mas é que nem você falou, cara Tem as prioridades, né A mãe é uma delas Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra 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 Porra Quanto que é uma massagem Porra, porra, porra O dia todo? Então, bora lá Quanto, 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 quanto tempo dura cada sessão? Só? Mua 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 Não precisava ser Tentar agora assim Mas queria ser um pouco mais Ah, não faz Já pedi Mais? Ah, vai Que isso? Calma aí Calma aí, Sandro, vamos liberar o ódio aqui, calma aí Só mata esses bicho chatos aqui Morre, demônio Não, pô, pra vocês falarem com o tio Sandro Pô, carecão Meu parceiro, como que você tá, irmão? Que lindo, mano Boa noite Tá bem? Obrigado pela presença, irmão Como que você tá? Tá bem? Tá bem Até porque eu não jogo isso aqui, mano, eu tô muito ruim Vem cá, vai Morre Pô, aí sim, meu parceiro Obrigado mais uma vez pela, pela presença Pô, dá um A Dá um A, dá um A, você ganha aí no Nosso parceiro careco com aí Tá chegando, hein, tá chegando, hein, cara Sim Hum, sim Valeu, meu parceiro Já viu, assistiu, hã? Eu vou liberar o áudio de vocês aí, se manda Ô, valeu, meu parceiro Eu quero tirar o chapéu pra vocês aí Que sempre tão fortalecendo o nosso vídeo canal, mano Brigadão Não apareceu o quê? Aí, eu já não sei Não sei não, Rogico Ah, apareceu ali, ó Tem que fazer aquele esqueminha lá Pra poder aparecer, como aparece na sua, tá ligado? Que aparece o logo do canal, tal Agora a gente vai configurar depois Ah, entendi Ah, tá Não Hum Não Não, era pra... Não, alerta? Não, agora arrumei Como? Hã? É ruim Não, mas é verdade Na verdade, ela é comida, né? Deu Deu Cadê eu, mano? Tô lascado com vocês, mano Não Não Desce daí, desce Cara, eu vou aparecer, né? Mas o que eu tô achando estranho? Cara, eu vou aparecer Ó, tchussando com nós Vamo que vamo, tchussando Não tem mais tempo, hein, fiel Faz tempo, hein, fiel Vem, tá Oh, bitaço. Ai, eu morri. Valei meu parceiro. Obrigado pelos Pitch. Sim, sim. Pitch é... É uma ótima live, mano. Tô indo. Oh, valeu meu parceiro. Obrigadão pela presença aí. Tamo junto sempre, meu brother. Bom descanso pra você, mano. Amanhã dá pra me aparecer na sua live, porque eu vou estar de boa, vou estar em casa. Aí eu consigo aparecer na sua live pra dar aquela moral lá, meu parceiro. Alguma vez brigadão aí pela moral. Junto, misturado. Hum. Só a segunda agora? Ah, então a segunda complicou um pouquinho, hein. Mas eu vou ver se eu consigo dar uma raspada assim. Tamo junto, meu parceiro. Desde já, um ótimo final de semana pra você e pra família aí. Aquele abraço. Vou sair lá do tio Sandro. Vamos. Ah, vai mudar de sempre. Lógico. Deixar ele daquele jeito pro final de semana, né? Cabo de domingo, eu deixo pra família. Tá certo, meu parceiro. Certinho, meu pé errado não. Melhor coisa... Melhor coisa que você faz, irmão. Não, eu queria também tirar umas férias de força. Pelo saco. Valeu, meu brother. É nóis, carecones. Gente, maroto. Vai lá, Pedrão. Vai lá, Pedrão. Valeu, meu pé. Sai. Ah, great dano, mate. Ai, é só. Sai. Piapo, meu. Piasco, nem piapo. Hoje ele vai jogar Fort Nels. Toma. Epa, é muito ruim. Quero prendar, viu? Amor demais, tô falando. Receba. Receba. Sempre dá, né? Ah, filha da fruta! Ai, eu gosto de ir, tá vendo? Eu gosto de ir. É, esse aí que você tá falando, sim. Olha, mano! Eu virei perto do outro e me matou, filha da... Também. Aí todo mundo levanta a mão. Até parei de jogar pra levantar a mão. Aí, eu não entendi. Deixa eu levantar. Fica com o cara. Foi. Algumas umas dentes que mais realmente ele exame a tensão. Por favor! Ahhhhhhhh! Omoheeeer! Omoheeeer! Estou bem cansado? Omohe... Omo? Ahhhhh. Omohe! E aí O que é 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 que Teste para ver Vamos ver Exatamente Exatamente Exato Não, não é o poder não E aí, salve meu parceiro, como é que você está? Estou no Discord aqui Estamos no Discord, meu querido Vamos, salve nele Ok Nem respondeu a última Oxi, salve, como peraí Ah, quando que eu vou finalizar? Ah, daqui a pouco Pô, não vou estender muito não Por que, nego? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Ahn... StageS Cê é louco? Não, não dá não Não, tipo, eu vou... Como falam? Eu vou comer, nem fumo nada ainda, mano Cheguei do trampo, tomei banho, fiquei com um pouquinho ali Aí vim pra cá, mexer com o computador um pouco Aí eu vou ficar um pouco logo das crianças Não, fica aí Não, fica aí É o outro que você não conhece É o outro que você não conhece Amei Amei Parece questão não É uma coisa recíproca, né? Exatamente Oxi, quantas vezes que eu comecei aqui na Twitch Quando eu tava fazendo live na Twitch aqui Oxi, tava jogando FIFA ou qualquer outro jogo lá Oxi, era só cara Ainda falava assim Ah, o chat é só meu, domina aqui Ué, por que ficava só nós dois lá trocando ideia? Exatamente Exatamente Ué Ué Hum Hum Nunca dava certo Bem antes Mas não só o seu, né? Um 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 Eu não sei, com as mãos. Ah, eu ia chocar aqui. Não, tava bom mesmo. Tá gostoso. Ah, eu não queria falar não, mas também era. Não, você é louco. É uma amizade da hora, meu irmão. Sem palavras. Não, logo... Oh, eu esqueci de te falar, mano. Em breve, hein, mano. Em breve você é ao vivo e a cores, hein, mano. Ah, relaxa, não. Não vou dar spoiler, não. Relaxa. Espera a sua vez aí, irmão. Ah, lógico. Isso é certeza. É difícil, né? É difícil, né? Tá. Dá pra me dar um upgrade aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, é o Tio Sandro, é o Tio Sandro, é o Tio Sandro, é o Tio Sandro. Você joga muito top. Não, gente, eu não tô... Não, aqui, ó, vocês verem que eu não estou falando sozinha, galera, aqui, ó. Falem à vontade, galera. Alô, Tio Sandro, estamos aqui, viu, Tio Sandro? Tio Sandro, sobe agora, Tio Sandro. Não há fantasma aqui, Tio Sandro. Não, mas eu acho que o Fênix só não entrou, porque deve ter visto que a K estava aqui. Hashtag não somos fantasma. Eu acho. Tio Fênix, cadê você? Fala com nós. Quase caí aqui. O que é esse bagulho aqui, mano? Eu não sei. Tá te segurando aí pra não cair? Cuidado pra não machucar. Cuidado pra não se machucar. Assim que eu encerrar dele... Não, na verdade, não. Tinha que acender esse bagulho aqui, mano. Eu acho que eu fiz errado, só acho. Tu acha ou tu tem certeza? Tu acha que eu fiz merda? Bom, muito tempo que eu não jogo isso aqui, velho. Não lembro, não tô lembrando, não, mano. Muito tempo. Olha, se o nosso que jogou agora, vai uma semana atrás. Não, assim, de jogar pra zerar o 3 faz muito tempo, gente. Muito tempo. Papo de anos aí. Tá jogando igual dificuldade, Thiago. Ô, Thiagão. Se você adivinhar, eu te pago um doce. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Não vai dizer que é o outro agangado. Não, tá normal, tá normal. Ai, que dificuldade. É normal. Eu pensei que fosse o outro. Eu pensei que fosse o outro. Ah, não, não. É dificuldade. E a Adissandra vai fazer live hoje? A Adissandra vai fazer live hoje, será? Onde a gente vai encontrar tudo, vai ser tão perfeito. Onde está a Adissandra? Ô, Thiago. Oi. Ah, não, você tá cap... É? A Mad Max. A da Pandora, né? Exatamente. É, parece bastante. A voz da menininha do outro jogo lá, parece que a voz da menininha aqui do Woody of the War, a Pandora. A menininha aqui do jogo. A gente... Exatamente. Não tem a Jon curve. Elança no ficaco. A gente... O que é isso que eu acho agora. É legal. Postura Na moral, se liga isso aqui Se dá pra vocês repararem no detalhe Do braço do Kratos aqui E pensar que isso aqui É no PS3, mano Acho que foi até no PS2 que teve pra jogar o Joffrey 3 também, se não me engano, né Já era desse jeito aqui, ó Olha o gráfico do bagulho, mano Toma água? Tá bom, toma água Oi, ó Se for ver a direção que a gente tá agora Olha como que o gráfico aqui já era bom, mano Esse aqui é o remaster Olha quando passa no fogo, mano Isso é louco Muito bom, mano Muito bom Só um e dois, né Ei Tão maluco? Tão maluco? Tão maluco? Tá no local, né? Ai, eu explodi Não, mano O Asation Na minha opinião O Asation É muito top, mano Olha ele aí Morrendo as noites O que é isso? Eu resgatei ele Não, coisa nossa, já falei para você Ele também tem que fazer o meu, mano Bom, eu sei que tem premiação Agora, assim, se dá mesmo Eu não peguei em nada, então Interessante, hein? Eu estou no 1 Tem que ser mais rápido, mano Aí sim Eu, eu não Eu não sou pro Agora conseguiu Deixa alguém que iria jogar mesmo Cadê a Kakino falou? Não está falando porque Ela saiu? Dá para me ver quando a pessoa sai Quando está no coelho aqui Entra sem fazer barulho, então? Perigoso isso, hein? Perigoso isso, hein? Nice Coloca mais lenha na fogueira Coloca mais lenha na fogueira Exato Sim E o Qual a primeira vez que está jogando lá? Muito bom É muito bom Bom, no próximo save aqui Eu já encerro essa live aqui, galera Ah, oh, oh E aqui, seu aniversário Olha só, seu aniversário Legal Inxalalala Não parece que eu não vou Ok Subra a sertaneja Aqui é a carreira solo por enquanto Foi Muito obrigado É de 5 minutos Eles fazem isso, vocês interagiram no chat Que ajuda pra caramba Eu tenho as mãozinhas, cara É uma mãozinha pra fora Vai 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 E aí Inx É um dos otólogos, né Residuações também A gente vai subir É uma opçãozinha embaixo Que aparece É, não sei É, tem isso que eu tenho que contar Mas eu acho que só aparece no computador No computador No coisa não aparece não É só no coisa Aparece embaixo Embaixo da coisinha Exato Eu tô gostoso É ótimo Ó Ó o replay da minha risada Vocês viram? Eu quero replay Eu quero replay da risadinha Ei, 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 ei Calma aí, calma aí, calma aí O que você quer Pode, mano Sai pra you Sai pra lá Que varreta Sai pra lá Que varreta Eu acho que ninguém Ah, ele está jogando, não sei quem me conhece. Ok, então. Ei, sai fora. Sai, 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 sai. Vamos pegar ele. Pega ele. Pega ele. Irmão, dá essa marreta aqui. Toma aqui. Toma aí, sua marreta aí. Você não queria dar uma marretada nos outros? Não é gostoso? Não é gostoso dar uma marretada nos outros? Toma aí. Chega aí. Daqui. Ah, daqui. Toma, gostoso. Toma aqui, seu trouxa. Trouxa. Ei, sai fora, irmão. Me solta. Maluco. Ih, tem mais um trouxa da marreta aqui. Um trouxa. E aí, a marreta. Toma. Toma. Me conhece, não. Aqui é o Crazy. Nesse aqui nem reagiu, coitado. Deu dó dele. Toma. Esse aqui não fez nada. Você veio de santo? Não fez nada. Receba. Serro ela. Toma. Bom, só porque eu quero uma HP dar um save do jogo, eu não tenho. É engraçado, né? Eu gosto desse jogo por causa disso. Quando eu quero salvar, não tem nada pra salvar. Hummm. Oh, mas eu vou falar pra você. Eu não vou trampar mais, mas eu acredito... Mano, cansadasso, mano. Acho que da semana, mano. Tem que contar que eu... Quase fiquei sem o dedinho ontem, né? Eu ia ficar que nem o Lula ontem. Sério? Quase que perdi... Quase que perdi o dedinho, mano. Cortou. Você não tá em live? Hummm. Não tem nada de santo. Daqui a pouco eu vou mandar todo mundo pra aí. No... No... Lá no trampo lá. Quando a gente tava no turno lá. É... Fazendo as peças. Normalmente vai tirando da peça. Tipo... 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 Que eu ia ter esse cabine agora. No... O... Jesus... Você é louco. Sangue foi pouco. Você é a razão que eu vivo em tormento. Eu fiz você nada de errado. Cortou em dois lugares. Eu vou tirar uma foto e mandar pra vocês. Meu dedo cortado. Falei que ele ouviu. Eu falei que foi no trampo. Não seja louco. Não seja louco. Mas não seja louco por seu entusiasmado. Não seja louco. Não seja louco. Não seja louco. Não seja louco nem homem. Não seja louco. Não seja louco. Tem uma parte desse jogo aqui. Se eu for fazer no... Mandar pro Youtube. Tem que cortar. Não sei. Porque... Afrodite. Da parte da Afrodite. Da mulher desse maluco aí. E o grito pega ela de jeito. Afrodite. Afrodite. Ai ai. Dá pra me salvar aqui. Olha que chato. De novo. Bom ai. Vou salvar essa parte aqui. Os ciúmes Deixa eu ver A gente salvou A gente salvou aqui, peraí, deixa eu ver Tá passando Uma ferida É É Vê 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 O que será, né? Bom, galerinha da live Obrigado pela presença de todos na live Tamo junto Eu vou finalizar isso aqui Não vou fazer uma live muito grande Tamo com uma hora e vinte quase Vou mandar a raid Para o nosso amigo aqui Nosso amigo tio Sandro Que está de live Vamos lá, peraí Deixa eu achar aquela videira aqui Peraí, peraí, peraí Achei Tá ainda Vou mandar ela pra Peraí, peraí Valeu, valeu Bom, eu vou liberar o ódio aqui Pra vocês dar um salve pra todo mundo aí De se despedir do pessoal aí Mas fiquem à vontade Então vamos lá Valeu 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 É nóis Daqui a pouco É nóis É nóis Agora é mãe de Raik Para Que o Sandro Gamas O Sandro Gamas Lá vamos nós, galera Três, dois, um, mentira Dez, nove, oito, sete, seis Quatro, três, dois Salvamos, família Obrigado por todos aí Até a próxima Valeu Valeu Na mãe